Clube do Brega Sou apaixonado por brega E vivo cantando assim Não ligo para o preconceito Não importa o que falam de mim Sou apaixonado por brega E vivo cantando assim Não ligo para o preconceito Não importa o que falam de mim Eu gosto dessa dança Deixa quem quiser falar Eu canto e me sinto bem Isso ninguém vai mudar Eu canto brega na cidade No campo ou em qualquer lugar Eu sou um bregueiro do norte Nascido em Carmentar Eu canto brega na cidade No campo ou em qualquer lugar Eu sou um bregueiro do norte Nascido em Carmentar Sou apaixonado por brega E vivo cantando assim Não ligo para o preconceito Não importa o que falam de mim Sou apaixonado por brega E vivo cantando assim Não ligo para o preconceito Não importa o que falam de mim Eu gosto dessa dança Eu gosto dessa dança Deixa quem quiser falar Eu canto e me sinto bem Isso ninguém vai mudar Eu canto brega na cidade No campo ou em qualquer lugar Eu sou um bregueiro do norte Nascido em Carmentar Eu sou um bregueiro do norte Eu sou um bregueiro do norte Nascido em Carmentar Eu sou um bregueiro do norte Nascido em Carmentar Eu sou um bregueiro do norte, nascido em Carmentar Você que nem sabia o que era um trocado Agora se vende caro demais Eu continuo a estar minha vida de pobre Mas um dia se Deus quiser vai melhorar Quando você se pinta e olha no espelho Com este seu peço vermelho e esse rosto de mulher O seu corpo meigo e tão pequeno Deve ter gosto de veneno pra envenenar quem bem quiser E tanto espera, um dia alcança A esperança última que morre A minha ainda não morreu Sei que o desprezo dói e magoa Mas levo tudo numa boa Um dia tu vem nos braços meus Você que nem sabia o que era um trocado Agora se vende caro demais Eu continuo a estar minha vida de pobre Mas um dia se Deus quiser vai melhorar Quando você se pinta e olha no espelho Com este seu peço vermelho E esse rosto de mulher O seu corpo meigo e tão pequeno Deve ter gosto de veneno Pra envenenar quem bem quiser E tanto espera, um dia alcança A esperança última que morre A minha ainda não morreu Sei que o desprezo dói e magoa Mas levo tudo numa boa Um dia tu vem nos braços meus 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 Eu acho que eu estou amando Eu estou na minha Estou apaixonado pela minha vizinha Que anda dando sopa por aí Se eu amo meu bem eu grito Me peço socorro Venha bem depressa que se não eu morro Seu corpo é fonte de vida pra mim Mas dizem que ela não me ama Só porque eu sou pobre Do seu jeito pobre De família pobre Não tenho culpa e eu nasci assim Mas tem um coração meu bem Que é carinhoso Que é tão deimoso Que é bem teimoso E vai ficar esperando por ti E vai ficar esperando por ti Estou na minha Estou apaixonado pela minha vizinha Que anda dando sopa por aí Se eu tenho amor meu bem eu grito E peço socorro Venha bem depressa que se não eu morro Seu corpo é fonte de vida pra mim Mas dizem que ela não me ama Só porque eu sou pobre Um sujeito pobre De família pobre Não tenho culpa e eu nasci assim Mas tem um coração meu bem Que é carinhoso Que é tão deimoso Que é bem teimoso E vai ficar esperando por ti Mas dizem que ela não me ama Só porque eu sou pobre Um sujeito pobre De família pobre Não tenho culpa e eu nasci assim Não tenho culpa e eu nasci assim Mas tem um coração meu bem Que é carinhoso Que é tão deimoso Que é bem teimoso E vai ficar esperando por ti Mas dizem que ela não me ama Só porque eu sou pobre Um sujeito pobre De família pobre Não tenho culpa e eu nasci assim E vai ficar com aquilo E vai ficar com aquilo Sei que quando criança, de todas fosse a melhor Mas você me deixou, sozinho e não tive dó Lembro do nosso amor, dia e noite no seu Agora vivo sozinho, tristono no quarto vazio Aceito o seu coração, assim como ele é Aceito o seu corpinho, do jeito que ele vier Aceito o seu coração, assim como ele vier Aceito o seu corpinho, do jeito que ele vier Aceito o seu coração, assim como ele vier Ponte no amor, só o meu coração Sabe quanto dói da dor O seu corpo era lindo, agora já está no fim Pare amor por aí, e volte correndo pra mim Aceito o seu coração, assim como ele é Aceito o seu corpinho, do jeito que ele vier Aceito o seu coração, assim como ele é Aceito o seu corpinho, do jeito que ele vier Aceito o seu coração, assim como ele é Aceito o seu corpinho, do jeito que ele vier Aceito o seu coração, assim como ele é Essa triste história, que eu vou lhe contar Juntava e chupa cabra, que só fazia chupa Chupou mulher casada, solteira e desquitada Se fazia de macho, pra topar qualquer parada Chupava na cidade, também no interior Chupou todas as mulheres, que na vida encontrou Mas só que a sua história, agora já mudou Ele nunca pegou pra comunidade que ele entrou O chupa cabra é gay O chupa cabra é gay O chupa cabra é gay Descobri que o chupa cabra é gay 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 Descobri que o chupa cabra é gay Essa triste história que eu vou lhe contar De um tal bicho pra cabra que só fazia chupar Chupou mulher casada, solteira e desquitada Se fazia de macho pra topar qualquer parada Chupava na cidade, também no interior Chupou todas as mulheres que na vida encontrou Mas só que a sua história agora já mudou Ele nunca pegou pra comunidade quem ele entrou O chupacabre é gay O chupacabre é gay O chupacabre é gay Descobri que o chupacabre é gay O chupacabre é gay O chupacabre é gay O chupacabre é gay Descobri que o chupacabre é gay O chupacabre é gay O chupacabre é gay O chupacabre é gay Descobri que o chupacabre é gay Por seu parque abrigue, por seu parque abrigue, por seu parque abrigue Mamãe, mamãe, ele quer comer o meu gato Mamãe, mamãe, meu gato aí não come rato Mamãe, mamãe, ele quer comer o meu gato Mamãe, mamãe, meu gato aí não come rato Vou comer teu gato de tardinha, a noite com o gato da vizinha E quando for às sete da manhã, eu como o teu gato e da tua irmã Sei que o teu gato é o gordo, ele é macio e peludo Ele vai engolir o meu ratinho, olha que ele é gordo e rabudo Mamãe, mamãe, ele quer comer o meu gato, mamãe, mamãe, meu gato ainda não come rato Sei que o teu gato é guloso, ele é pretinho e gostoso Todas as mulheres têm um gato, cedo ou tarde comem rato Eu não sou ladrão de coração, quando eu quero um gato eu passo a mão E se esse gato faz-me ar, o meu ratinho cresce só de mal Chico Amado Mamãe, mamãe, ele quer comer o meu gato, mamãe, mamãe, meu gato ainda não come rato Mamãe, mamãe, ele quer comer o meu gato, mamãe, meu gato ainda não come rato Esse meu ratinho é mesmo assim, é engolido aqui, engolido ali E quando um gato engole pra valer, ele amolece de prazer Quando uma gatinha vem me ver, o meu ratinho pula de prazer Porque o gato dela vai gemer, o que o meu ratinho vai fazer Mamãe, mamãe, ele quer comer o meu gato, mamãe, meu gato ainda não come rato Mamãe, mamãe, ele quer comer o meu gato, mamãe, meu gato ainda não come rato Mamãe, mamãe, ele quer comer o meu gato, mamãe, meu gato ainda não come rato A CIDADE NO BRASIL E as vezes chora por ti no silêncio do quarto Nunca estou aqui, disfarço minha solidão deixando seu retrato Você é a luz que me ilumina, meu beijo no sabor de mel menina Meu jeito negro me fascina, você é uma estrela guia que brilhou no céu E você pra mim menina, és o meu doce mel E você pra mim menina, é a estrela do meu céu E você pra mim menina, és o meu doce mel E você pra mim menina, é a estrela do meu céu Cadei a menina que eu tanto amei, naquela espera de verão Agora essa menina, o que eu vou fazer? Coitado do meu coração As vezes chora por ti no silêncio do quarto Nunca estou aqui, disfarço minha solidão deixando seu retrato Você é a luz que me ilumina, meu beijo no sabor de mel menina Seu jeito negro me fascina, você é uma estrela guia que brilhou no céu E você pra mim menina, és o meu doce mel E você pra mim menina, é a estrela do meu céu E você pra mim menina, és o meu doce mel E você pra mim menina, é a estrela do meu céu E você pra mim menina, és o meu doce mel E você pra mim menina, é a estrela do meu céu E você pra mim menina, é a estrela do meu céu O dia raiou, o sol começa a brilhar Eu com a minha tristeza, fico assim a te esperar É quando você morena, com seu corpo de sereia Foi quando eu te amei, naquela noite, em lua cheia Quando estou longe de você, eu fico sempre a sonhar Meu coração bate forte, no meu peito bate sem parar Você virou minha cabeça e me deixa muito louco, louco, louco de amor Seu corpo lindo, perfumado, eu fiquei apaixonado, o cupido me flechou Me dá, me dá, me dá o seu amor, quero provar de novo teu sabor Dá, me dá, me dá o seu amor, eu quero sentir o seu calor E as estrelas brilham lá no céu Os seus beijos têm sabor de mel Escrevi seu nome no papel Mas você menina é, a estrela do meu céu Mas você menina é, a estrela do meu céu Chico Ramalho Quando estou longe de você, eu fico sempre a sonhar Meu coração bate forte, no meu peito bate sem parar Você virou minha cabeça e me deixa muito louco, louco, louco de amor Seu corpo lindo, perfumado, eu fiquei apaixonado, o cupido me flechou Me dá, me dá, me dá o seu amor, quero provar de novo teu sabor Me dá, me dá, me dá o seu amor, eu quero sentir o seu calor As estrelas brilham lá no céu Os seus beijos têm sabor de mel Escrevi seu nome no papel Mas você menina é, a estrela do meu céu Mas você menina é, a estrela do meu céu Mas você menina é a estrela do meu céu Mas você menina é a estrela do meu céu Ai que beijo gostoso, que eu dei na tua boca Ai meu Deus que coisa louca, eu gostei daquele beijo Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo Olha foi muito bacana, quero outra vez contigo O teu olhar é uma luz que brilha, ilumina tudo na minha frente Teu corpo quente incendeia tudo, existe em mim e na minha mente Meu corpo um beijo cheio de desejos Eu não resisto e te dou mais um beijo Ai comei lindo, acorda, sorrindo Na mesma cama, dizendo que me ama No pronunciado eu faço a pele linda Depois do amor é muito mais ainda No meu corpo, no seu corpo moreno Me abraço forte e me lavo eneno Seus cabelos longos, teu corpo moreno Te amo demais, menina vermelho Sua boca pequena, seu corpo moreno Te amo demais, menina vermelho Seus cabelos longos, teu corpo moreno Te amo demais, menina vermelho Sua boca pequena, seu corpo moreno Te amo demais, menina vermelho Se tu rapazes Aquele teu jeitinho De fazer amor comigo Olha foi muito bacana Quero outra vez contigo O teu olhar é uma luz que brilha Ilumina tudo na minha frente Teu corpo quente incendeia tudo Existe em mim e na minha mente Teu corpo meio cheio de desejos Eu não resisto e te dou mais um beijo Ai comei lindo, acorda, sorrindo Na mesma cama, dizendo que me ama O bronzeado faz tua pele e luta Depois do amor é muito mais ainda O meu corpo no seu corpo moreno Me abraça forte, menina vermelho Seus cabelos longos, teu corpo moreno Te amo demais, menina vermelho Sua boca pequena, seu corpo moreno Te amo demais, menina vermelho Seus cabelos longos, teu corpo moreno Te amo demais, menina vermelho Sua boca pequena, seu corpo moreno Te amo demais, menina vermelho Seus cabelos longos, teu corpo moreno Te amo demais, menina vermelho Seus cabelos longos, teu corpo moreno Te amo demais, menina vermelho Quando te conheci Quando te conheci Eu senti Que logo te amei Você me desprezou Me magoou Mas eu aguentei Se um dia quiser voltar Se um dia quiser voltar Eu não sei Se vou te aceitar Vou consultar o meu coração Pra saber Se te dou perdão Só você não vê Só você não vê amor Só você não vê Eu amo você Só você não vê Só você não vê amor Só você não vê Eu amo você Você vai se arrepender do que fiz, isso eu posso crer Não estou rogando praga, é o aviso que mando a você Erguei meu coração, meu amor, entreguei a ti Mesmo assim você não quis, mas um dia eu serei feliz Só você não vê, só você não vê amor Só você não vê, eu amo você Só você não vê, só você não vê amor Só você não vê, eu amo você Só você não vê, só você não vê amor Só você não vê, eu amo você Só você não vê, só você não vê amor Só você não vê, eu amo você Só você não vê, só você não vê amor Só você não vê amor Só você não vê Ei menina linda, debruçada na janela Eu preciso lhe falar, que o meu amor é todo dela É donar meus sentimentos, e dizer tudo o que sinto Só você não vê, só você não vê amor Só você não vê, só você não vê amor Só você não vê amor Só você não vê amor Mas, quando ela passa, faz na rua a passarela Ai, como ela é linda, pedindo o sorriso dela Vou fazer uma serenata, vou cantar na madrugada Tão linda, pra menina da janela Tô sonhando e tô amando A menina da janela Se serei correspondido, eu terei de perguntar Pra saber a resposta dela Chico Ramalho Mas, quando ela passa, faz na rua a passarela Ai, como ela é linda, pedindo o sorriso dela Vou fazer uma serenata, vou cantar na madrugada Tão linda, pra menina da janela Tô sonhando e tô amando Tô sonhando e tô amando Tô sonhando e tô amando A menina da janela Se serei correspondido, eu terei de perguntar Pra saber a resposta dela Tô sonhando e tô amando Tô sonhando e tô amando A menina da janela Tô sonhando e tô amando A menina da janela Eu terei de perguntar, pra saber a resposta dela Eu terei de perguntar, pra saber a resposta dela Eu terei de perguntar, pra saber a resposta dela Se te amar é meu defeito, é defeito e não tem mais jeito Eu tenho um coração sofrido dentro do meu peito Sei que o dia vai e a noite vem Sozinho falo com as paredes, triste sem ninguém E o quarto abraço, o travesseiro, sinto o cheiro que você deixou Ficou comigo o seu retrato e você não ficou Eu peço pouco pra ser feliz Te dei amor e você não quis Por Deus me diga o que foi que eu fiz Eu peço pouco pra ser feliz Chico Ramalho Sei que o dia vai e a noite vem Sozinho falo com as paredes, triste sem ninguém O quarto abraço, o travesseiro, sinto o cheiro que você deixou Ficou comigo o seu retrato e você não ficou Eu peço pouco pra ser feliz Te dei amor e você, você não quis Por Deus me diga o que foi que eu fiz Por Deus me diga o que foi que eu fiz Eu peço pouco pra ser feliz Eu peço pouco pra ser feliz Te dei amor e você, você não quis Por Deus me diga o que foi que eu fiz Por Deus me diga o que foi que eu fiz Eu peço pouco pra ser feliz 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 Vou comer teu gato de tardinha, a noite com o gato da vizinha E quando for às sete da manhã, eu como o teu gato e da tua irmã E o teu gato é bocudo, ele é macio e peludo Ele vai engolir o meu ratinho, olha que ele é curto e rabudo Pai, mamãe, ele quer comer o meu gato Pai, mamãe, meu gato ainda não come rato Pai, mamãe, ele quer comer o meu gato Pai, mamãe, meu gato ainda não come rato Sou apaixonado por brega, brega, e vivo cantando assim Não importa o que falam de mim Eu gosto dessa dança, deixa quem quiser falar Eu canto e me sinto bem, isso ninguém vai mudar Eu canto brega na cidade, cantando em qualquer lugar Eu sou um fregueiro do norte, nascido em Carmentar Caminhoneiro, papudinho, eu sou Caminhoneiro, papudinho, eu sou Caminhoneiro, papudinho, eu sou Caminhoneiro, papudinho, eu sou Ao andar pelas estradas De Belém a Marabá Água azul e Rio Maria Bebo sem embriagar Ah, essa triste história Que eu vou lhe contar Juntava e chupa cabra Que só fazia chupa Chupou mulher casada Solteira e desquitada Se fazia de macho Pra topar qualquer parada Chupava na cidade Também no interior Chupou todas as mulheres Que na vida encontrou Mas só que a sua história Agora já mudou Ele nunca pegou Pra comunidade que entrou Você é a luz que me ilumina Eu beijo no sabor de mel, menina Se um jeito negro me fascina Eu beijo uma estrela vinha No meio do meu céu E você pra mim, menina És o mundo sim, é E você pra mim, menina É a estrela do meu céu E você pra mim, menina És o mundo sim, é E você pra mim, menina É a estrela do meu céu Eu sei que você sabe Que sou louco por você, amor E se me namorar Te darei muito prazer, amor Por toda minha vida Nunca mais vou te esquecer, amor Te dou meu coração E será meu bem querer, amor Se você me dá carinho Te darei prazer Se você me dar amor Te darei prazer Se você se apaixonar Te darei prazer Se você ficar mudado em mim Te darei prazer Eu sei que você sabe Que sou louco por você, amor E se me namorar Te darei muito prazer, amor Por toda minha vida Nunca mais vou te esquecer, amor Te dou meu coração E será meu bem querer, amor Se você me dá carinho Te darei prazer Se você me dar amor Te darei prazer Se você se apaixonar Te darei prazer Se você ficar mudado em mim Te darei prazer Se você me dar carinho Te darei prazer Se você me dar amor Te darei prazer Se você se apaixonar Te darei prazer Se você ficar mudado em mim Te darei prazer Se você me dar carinho, te darei prazer Se você me dar amor, te darei prazer Se você se apaixonar, te darei prazer Se você ficar mudado em mim, te darei prazer Se você me dar amor, te darei prazer Se você me dar amor, te darei prazer Se você me dar amor, te darei prazer No meio da sala muitos bichos te beijando De repente a coisa toda foi mudando Velha sapa bem atenta observando A meia noite o forró foi esquentando A bicharada a roupa toda foi tirando Forró daqui, forró dali Aqui nessa festa ninguém nessa carimbó Forró daqui, forró dali De noite e de dia nossa dança é forró A cutia de biquíni rebolando De colança remexia a preguiça E fio dental na saiva era galinha Um jumento gritou, hoje meu Deus a noite é minha Quando vira o urubu estava chegando A festa parou pra ver o que estava acontecendo E o coelho deu um grito no salão Oh minha gente a velha paca está pedendo Forró daqui, forró dali Aqui nessa festa ninguém dança carimbó Forró daqui, forró dali O meu dia e de dia nossa dança é forró Forró daqui, forró dali Aqui nessa festa ninguém dança carimbó Forró daqui, forró dali O meu dia e de dia nossa dança é forró Forró daqui, forró dali Aqui nessa festa ninguém dança carimbó Forró daqui, forró dali O meu dia e de dia nossa dança é forró Obrigado.